Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, meu nome é Meire Amaguchi, sou terapeuta, Karma Coach e criadora da Terapia Integrativa do Corpo Arco-Íris. E eu estou hoje aqui para conversar com a Mainá, Mainá Martinez, que foi minha coaching durante esse ano e que trabalhamos com a Terapia Integrativa do Corpo Arco-Íris e do Karma Coach e vamos fazer essa entrevista para ver qual foi a experiência da Mainá. A Mainá, nós somos brasileiras, mas moramos aqui na Suíça, em Zurique. Eu estou há 17 anos aqui em Zurique, a Mainá há... Oito anos, oito anos aqui e nove anos na Espanha. Nove anos na Espanha, eu também quatro anos em Paris, então estamos já há muito tempo fora do Brasil. E estou aqui então para falar sobre esse processo que a Mainá passou, que foi durante um ano, que nós tivemos vários encontros e que trabalhamos todos os aspectos da vida da Mainá, de maneira a reintegrar tudo isso e aqui está o resultado. Então, vamos começar hoje. Um ano de muito aprendizado, assim, eu aprendi muito. Quando eu comecei, a Amanda até falou que eu estava muito perdida e realmente eu estava perdida, porque eu sempre trabalhei muito, daí de repente eu tive dois filhos, eu tenho dois filhos pequenos. Dei ano 2020, ano passado, chegou corona, né, para atrapalhar já com o meu emprego. Então, eu fiquei realmente num... assim, como num limbo, sem saber o que fazer, sem saber quem que eu era mais, sem saber para onde eu ia, o que eu tinha que fazer, o que eu queria do meu futuro, o que eu queria da minha vida. E graças à Meire, esse projeto, eu consegui encontrar, aceitar o momento onde eu estou e também encontrar o caminho que eu quero seguir, né, porque isso também é importante. Não é um caminho que alguém me desenhou, é um caminho que eu escolhi que eu quero seguir. E a Meire me deu todas as ferramentas necessárias para que eu possa fazer um trabalho em casa e poder seguir esse caminho também. Então, mudou muita coisa na minha vida, desde o lado financeiro, crenças que eu tinha na minha família, a gente fez constelação familiar, hipnose, foi muita coisa durante esse ano, né, Meire? Colocar tudo isso dentro, inclusive com a integração espiritual, e a partir desse ser realizado, poder, então, manifestar essa luz aqui na Terra. É, e foi um trabalho de um ano, mas muito gratificante, realmente. Eu e o que eu estava falando, por exemplo, da família, né, um trabalho que a gente fez muito bonito, que foi da família, foi porque tem crenças na família e coisas repetitivas. Então, quando a gente fez o trabalho, eu vi que passou de geração em geração. Tinha, meus pais passaram pela mesma coisa, meus vós passaram, meus tios passaram, meus primos passaram, né, e é uma maneira da gente poder cortar esse ciclo para que meus filhos e os futuros membros da família não tenham que voltar a passar por isso. Então, foi um trabalho, realmente, muito, muito legal. É, a visão é que nós temos nossa consciência individual, mas também fazemos parte de energias coletivas. Então, é muito importante poder criar, e eu crio uma estrutura para poder analisar e poder reintegrar toda essa parte também da estrutura familiar e cultural. Então, ainda mais você que vem de uma família que tem base na Espanha, no Brasil, eu também tenho várias bases, né, sou brasileira com origem asiática, casada com francês, morando aqui na França. Então, é muito importante que a gente possa reintegrar todas essas nossas partes e uma pessoa que se cura nesse campo coletivo também cura todas as pessoas em volta. Então, essa consciência que você tem, né, que você está fazendo isso não só por você, mas pelos seus filhos e pelo resto da família. Então, isso é muito importante também a gente perceber o quanto que a nossa vida, muitas vezes, é determinada por esses campos coletivos. E a gente não se dá conta. Então, nesse trabalho, há uma análise profunda de tudo isso, a fim de poder curar todas essas partes e re-harmonizar. E a partir disso, então, a pessoa poder realmente andar com os pés firmes, né, e sabendo na direção que está indo. E você teve também, na parte financeira, né, uma insegurança extrema, como muita gente hoje em dia tem, essa insegurança extrema, né? E muitas crenças também, né, crenças de família, de que conseguir dinheiro não é fácil, dinheiro não é fácil, sempre é difícil. Então, fica sempre aquela guerra, né, aquela luta interna, porque tem que... como é que vai conseguir alcançar uma abundância na vida? E eu vi que isso mudou muito. Mudou muito na minha vida. Eu estou muito feliz com esse aspecto também, porque era um dos aspectos, para mim, mais difíceis. E outra, também, você percebeu, no contato que você teve com esse teu lado intuitivo, com a parte espiritual, que nós não estamos sozinhos. E que tudo que acontece aqui, acontece não só para nós, mas pelo mundo, e acontece para o nosso bem, né? Então, essa parte também da autoresponsabilidade. Exato. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente aceitar, né? A autoresponsabilidade, porque se a gente está passando por uma situação aqui, e para mim foi difícil de aceitar, nós criamos essa situação. E muitas vezes nós pensamos, não, eu não criei isso, porque eu não quero isso, eu não gosto disso, eu jamais ia criar isso para a minha vida, né? Mas quando a gente aprende que nós criamos isso, a gente também aprende que nós podemos criar outra coisa. E daí a gente começa a se empoderar na nossa vida, e ter o controle realmente, né? Se eu fiz uma coisa que não foi bem para a minha vida, eu tenho o poder de criar uma coisa que vai ser mais produtiva. Isso daí também é um aprendizado duro, mas gostoso. É, o importante nesse trabalho que a gente faz é uma análise de toda a estrutura mental, a estrutura emocional que nós herdamos, ou que nós criamos, e que passamos a vida inteira vivendo através desses moldes, sem perceber esses moldes, sem perceber o quanto que nós colaboramos para criar esses moldes. Então, o trabalho que nós fazemos aqui é de uma análise de todo esse programa, seja um programa familiar, um programa pessoal, um programa até de crenças espirituais, e poder fazer um update, então, desse programa. E a gente só pode fazer um update se você souber onde é que estão os problemas nele. A autorresponsabilidade não é um castigo, ao contrário, é você tomar posse do teu poder pessoal e da tua capacidade de criação. Só que muitas vezes a gente tem esse poder de criação, e não sabe que tem, e utiliza mal, e acaba criando coisas que não são pelo teu bem. E coloca a culpa em outra pessoa. E coloca a culpa em outra pessoa, né? Claro, e você colocando a culpa em outra pessoa, você também perde o poder de poder modificar isso, porque a gente não pode modificar os outros. Mas você sempre pode modificar os teus pensamentos, a tua energia, e perceber também o quanto que a tua energia, ela está ligada com tudo que acontece à tua volta. É. A Mãe Naela teve um... Nós fizemos, assim, experiências, por exemplo, trabalhos com hipnose, que a hipnose não é uma hipnose normal, é o que a gente chama de hipnose quântica, e que permite que a gente entre em contato com o nosso ser superior, que é o nosso ser realizado, e uma real comunicação com ele, para saber aonde que nossa alma está indo, o que que esse momento aqui significa para a nossa alma no total. E essa compreensão e essa consciência que é trazida através desse trabalho do Karma Coach e das terapias do Corpo Arco-Íris, então permite que seja integrado, mas num aspecto muito mais amplo do que poderia se imaginar, com qualquer outro tipo de trabalho. Então, a gente faz com a hipnose, com a mentalização, né, com o trabalho de mental training, que é você aprender a tecnologia do pensamento, a tecnologia da criação da tua realidade, e um trabalho profundo de curas das feridas emocionais. Então, poder você olhar toda a tua história, encontrar todas as feridas emocionais, e lidar de uma maneira tranquila, de uma maneira eficaz também, né, de curar as nossas feridas emocionais. E depois também a trabalhar as feridas emocionais do coletivo, da família e do coletivo em geral. Isso aí é muito importante. E foi legal também saber que a gente, depois de se curar, a gente pode ajudar a curar outras pessoas também, né? Exatamente. É bonito, um trabalho muito bonito. Agora, você também, né, está fazendo parte do curso que eu estou criando, que é o curso da terapia do corpo arco-íris, realmente para ensinar essas bases. E eu convido, então, a todos vocês que se interessarem, que quiserem fazer esse processo de Karma Coach, de terapias do corpo arco-íris, de visitar o meu site, que é o www.meriamagoshaacademy.com, para conhecer os cursos que eu ofereço, os programas, e também para fazer, talvez, uma consulta comigo, para você conhecer um pouco mais e saber das possibilidades de você entrar nesse, se engajar nesse processo de crescimento e de descoberta interior. Queria realmente poder apresentar a Mainá. Ela é uma empreendedora, empreendedora de joias, empreendedora de professora de maquiagem. Você poderia explicar o que você faz? Sim, eu tenho joias, semi-joias com pedras naturais. Então, as nossas joias com cristais também, elas trabalham com a energia. Então, são joias que nós usamos, pois dependendo do tipo de energia que a gente quer, o que a gente quer atrair para a nossa vida também. E dou curso de maquiagem, de automaquiagem. Sou maquiadora há nove anos já, quase dez anos, eu sou maquiadora e dou curso de maquiagem também aqui em Zurique e online. Tenho curso online. É importante que nós pudemos trazer, através desse trabalho, o espírito da empresa, que isso é muito importante. Não é só vender joias, é vender o espírito, que é o objetivo maior dessas pedras, é um objetivo de cura, é um objetivo de harmonização pessoal. De trazer bem-estar para a pessoa. E tudo isso, então, foi compreendido e foi integrado através desse trabalho que nós fizemos durante esse ano. Você pode encontrar mais sobre o trabalho da Mainá nas redes sociais dela, que são? No meu site, mainamartines.com ou também no meu Instagram, mainá__martines. É, o nome da minha empresa de semi-joias é decode, T-H-E ponto K-O-D-E no Instagram.